De tanto gastar sovels, perder a conta dos calos, sempre ajeitando cavalos pra serventia dos bastos, trazem auroras de arrastro junto às esporas crinudas, ponços de ajar na cintura e os chapelões pintapeados, sombriando sonhos alçados, sombriando tempo e lonjura. São os habitantes do arreio, são os senhores do estrivo, não são os mesmos da tribo que enfeitam cartões postais. Esses, esses ensinam baguais com pradarias no olhar, sabem de golpes no ar e de tirões, campo afora, quando um pavê nasce a tora, cambiando o céu de lugar.